Olá pessoal galera, mais um vídeozinho do GESPOLÍNIA Tô uma glória aqui da RG-16 Ganhou de moto! A moto é muito gostosa de andar, velho Uma delícia a moto aqui, cara Na padrão, tinha de roler, né cara? Estã viada Quando eu vou parar pra mostrar a moto pra vocês E aí Eu vou não ir pra fora, velho Na padrão, está aí que vem os mentes, velho Fui, velho oi a uma estigada na regula para tu ver chega lá na frente, Lachlis Olha só, vamos ver, vamos ver Se inscreva no canal. Caramba! Caramba! Caramba, moleque! Caramba! Caramba! Caralho! 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 Ah, eu vou acertar o 12 na 736! Até a permissão do Broly ali, então vamos! Caralho! 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 Tá gravando? Caralho! Vamos ver quando eu coloco essa porra! A CIDADE NO BRASIL 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 A hora que eu bati a segunda A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olhe a moto Hoje nós vamos voltar na cidade, hoje nós temos a chegadinha do BR, cara. Puta merda, velho. Que delícia de moto, velho. Tava louco, velho, aqui. Pô, 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 não tava certo, velho. É uma moto aqui muito forte, cara. Sempre que saiu de limpo. Eu vou mostrar a moto pra vocês. Olha aí, ó. O bagulho é novo demais. Valeu, galera.